E por falar em jovem, nós vamos ouvir aqui um advogado, criminalista, jovem também, Wagner Belém, que eu conheci antes de ser advogado. O homem do tiro, eu não ia deixar de dizer. É um homem do tiro. Um abraço aí para o Leônidas, para o Antinor, que não vieram porque estão atirando. Hora dessa me convidaram. Eu digo, rapaz, sabe eu não posso, senão a Sandra atire em mim. Então está aqui o Wagner, que já nos prestigiou aqui no Augusto Tais Seixas, aqui em casa, com o Fernando. E é esse grande advogado, atuante, militante, cearense, Wagner Belém. Muito boa tarde a todos os presentes, a todos os convidados, a todos os meus colegas advogados, juristas. Os Antônios dizem isso, sem mais delongas, é uma honra imensurável, é uma satisfação sem igual. Estar aqui comemorando junto com a sua pessoa, na sua casa, no seio da sua família, não apenas o seu aniversário, mas uma confraternização entre amigos. O grupo que hoje, aqui na sua casa, está não apenas os seus amigos, mas está a sua família. Está a família da advocacia. Nós estivemos aqui agora há pouco, como muito bem colocou o colega, dois grandes presidentes de honra, doutor Cândido Albuquerdo e doutor Paulo Quezado. E eu ia ficar aqui o dia inteiro, enumerando, nomeando vários colegas importantes, que são ícones da advocacia cearense. Para mim, é sempre uma honra estar na sua presença, estar comemorando mais um ano de sua vida. Rogo a Jesus Cristo, de fundo do meu coração, que lhe abençoe, em abundância, lhe abençoe, em sapiência, em saúde, certo? Que esse ano 2018 seja um ano próspero, um ano de realizações, é um ano de eleições da UAB, é um ano de eleições gerais na nossa política nacional. Desejo, inclusive, que essa sua candidatura se fortaleza pelo curso dos dias. O senhor sempre conte com o meu apoio, né? Conte com o nosso apoio, conte com a nossa amizade. Estou do seu lado sempre, meu irmão. Tenho, em vossa excelência, o maior apreço, a maior admiração. Tenho, em vossa excelência, um dos grandes nomes da advocacia, não cearense, mas da advocacia nacional. O trabalho que o senhor vem fazendo, ultimamente, em redes sociais, o trabalho que o senhor anda fazendo no YouTube, é um trabalho invejado por muita gente. O senhor sabe que, antes de ser advogado, eu trabalhei nesse meio. E sei, mais do que ninguém, a importância que é esse trabalho, essa bandeira que o senhor está levantando, principalmente junto às redes sociais, junto ao YouTube, no sentido de valorar essa profissão tão digna e constitucionalmente garantidista, que é a profissão de nós, advogados. Então, desde já, lhe parabenizo. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Satisfação de estar aqui. Que Deus abençoe sempre. Muito obrigado, doutor Wagner Belen.